Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? E também com a Tia Graça, oi Tia Graça Oi pessoal E estamos no jogo chamado Diner Bros, em que toda a família abriu uma pizzaria E aí, será que pelo menos teremos um cliente? Sim Eu acho que vão dar vários clientes Isso mesmo Como a gente abriu a pizzaria há pouco tempo, a única pizza que tem aqui, o único sabor é mussarela Que é massa de tomate e queijo Eu espero que o pessoal não peça outro tipo de sabor, porque é o único que tem, bora lá? Bora! Começando então, basicamente, ó, tem que amassar a massa, colocar o molho de tomate, o queijo, colocar para assar e cortar a pizza Com a primeira cliente, ela quer o que? Pizza E eu já vou fazer pizza Ah, é? Então vai aqui esperando para atender os clientes Velhote, olha, eu estou parecendo que eu estou um garçom, ó E o velhote é o cozinheiro Eu sou o cozinheiro, então bora lá Aqui junto com a Tia Graça eu vou aproveitar também e fazer mais uma pizza Eu já estou aqui, ó Boa! Ó, molho de tomate Vou colocar queijo, bastante queijo Pizza mussarela, eu vou esperar para servir Vai lá, enquanto estamos aqui Ó, vou botar para assar, para aí, esqueci a pizza Já coloquei para assar Vamos lá, pessoal, está dando certo a nossa pizza aí O que foi? Tia Graça deixou no chão a pizza Tia Graça a pizza caiu no chão, está aqui, ó Bota aqui no forno Pronto, assando Tá, estou assando aqui Vai, velhote, corta Cortei Isso Agora Vamos lá Serviu uma pessoa Ó, mas uma pessoa está brava Aqui no voto Rápido, velhote Pronto, entreguei Ó, tem uma pizza aqui Vou cortar Corta, Tia Graça Corta aí, Tia Graça Aê, as pizzas Pode pegar, pode pegar Pode pegar aí que eu vou fazer mais Deixa eu deixar aqui Mas eu estou perguntando Será que a gente está fazendo um monte de pizza? Será que as pizzas vão ficar frias E se não chegar muita gente, o que acontece? Não, vai ter gente sim Sabe o que a gente faz? O que? A gente volta para o forno um pouquinho Come Boa ideia, Tia Graça Verdade Se não vier, a gente come as pizzas que sobraram, né Tia Graça? Não estraga não Verdade Eu ia falar que era só voltar para o forno um pouquinho Olha Acabou E ia esquentar É, dá certo também A gente conseguiu atender todo mundo? Sim Primeiro dia finalizado Conseguimos servir quatro clientes E foi nota máxima Ganhamos 62 de moedas Então, pronto Primeiro dia, quatro pessoas Foi bom demais, não foi? Foi ótimo É, acho que começa Beleza Então, com 62 moedas Vamos ver se a gente consegue comprar mais alguma coisa para a nossa pizza Ixi A máquina de servir refrigerante custa 75 moedas Então, não temos dinheiro suficiente Bora continuar Só com essa pizza de mussarela, sem bebida, sem nada Se ficar com sede, toma água em casa Né, Tia Graça? É Então, bora lá Dessa vez, eu quero cozinhar aqui Quero fazer pizza Tá bom, então eu vou servir Ó, chegou, vou atender Você quer o quê? Ah, já sei o que você quer Pizza de mussarela é a única coisa que tem Então é isso aí Só tem essa, né? É o restaurante A pizzaria de um... De um... Como é que é? De um item só De um sabor só Isso E eu acho que já o segundo dia O pessoal que veio já falou para o outro pessoal Que a pizza é muito boa E falou para o outro pessoal Foi assim, ó Propaganda de boca em boca Chegando, chegando E tá vindo muita gente Olha, eu fiz esse curso de pizzaiola Pizzaiola? Pizzaiola E eu faço pizza muito boa Ah, isso aí Ó, tá pronta já, Tia Graça Agora eu tenho que cortar a pizza Não vai também preparar? Pizza quentinha Ok Pronto Aí eu já vou pegando aqui Entrega aqui Ó, eu vou pegando aí Vou entregar essa Boa Entreguei Tia Graça, eu gostei da roupa da Tia Graça Muito estilosa, assim Cabelo amarrado dos dois lados Tá parecendo essa italiana, né? É, é A da Vida, né? A da Vida, a Itália Tudo a ver aqui, ó Pizza italiana, massa Tudo isso É nosso restaurante italiano que a gente criou Deixa eu limpar aqui os pratos Para não ficar, tipo, lugar sujo, né? Eu vou só fazer pizza Aqui, ó Chegou mais um cliente Você quer o que? Já sei Vou adivinhar Vou ler seus pensamentos Você quer pizza de mussarela? Sabia? Eita A pizza caiu Tá aqui Desculpa Ninguém viu Ninguém viu Ó, já vai acabar, já vai acabar Dá para servir mais um? Vai acabar Acabou Será que a gente conseguiu atender? Bora ver quantos clientes? Quatro também Ei É, temos 125 moedas Dá para comprar agora a máquina de refrigerante E galera, antes da gente comprar a máquina Gostaria de pedir o like de vocês Vou contar até três E você capricha no like Vamos lá Um Um Dois Dois Três Três Obrigado pelo seu like Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal E no canal do Novote Joga Novote E comentar aí nos comentários qual o seu sabor de pizza preferido Qual o teu, Tia Graça? Portuguesa O teu, Novote? Calabrisa E o meu mussarela Tô aqui no paraíso, né? E compramos a máquina de refrigerante agora Bora lá que o pessoal vai poder pedir refrigerante E tem dois sabores Tem a bebida azul Refrigerante azul E o refrigerante vermelho, ok? Ok Então, velhote Oi Eu acho que tem que ficar um lá fora Hum E dois aqui dentro Tá, eu posso ficar aqui fora Ah, tu quer ficar lá? Ah, tu quer ficar fora? Tá Isso aí, velhote Tu que sabe Tu faz, vai Eu fico aqui E ninguém quer bebida ainda Calma, Novote Olha o que tá acontecendo aí Tá acontecendo bagunça O pessoal já tá esperando a pizza Tá, tô fazendo aqui a massa Vamos lá, o pessoal tá dando certo Uhul Queijo Poxa, ninguém quer bebida Tô terminando uma aqui Tô terminando Mas primeiro tem que comer, né? É, ninguém quer refrigerante A máquina foi tão cara pra comprar Ninguém quer tomar refrigerante Mas tudo bem A gente quer inaugurar, né? Pois é Ó, aqui eles já estão ficando meio impacientes Tô esperando que a pizza assar rapidinho Tá saindo Não vou embora, por favor Fiquei aí Pronto, velhote Tá pronto Tem que cortar a pizza Deixa eu pegar o prato Aqui Vou botar mais uma aqui, velhote Tá ok Ó, entregando a pizza Tá aqui a sua pizza Ok Pronto Servidos Agora vamos esperar mais clientes Pronto, cortada Cortada Eu vou fazer mais uma Vai fazer, Tia Graça Tô limpando Aqui a mesa Agora esperando mais pessoas chegarem Ih, cadê? Não vem mais ninguém Chegando gente aí Chegou Aê Uhul Você quer o que? Ih, ela quer refrigerante azul Tá aqui seu refrigerante azul Com sua pizza de mussarela Aqui Pronto Tem muita pizza Vou fazer daqui mais uma Eita, Tia Graça já fez mais 50 pizzas Mais 3, né? Pronto, ó, velhote Falta gente Agora eu vou tirar um cochilo, tá? Enquanto o velhote atende aí as pessoas Que isso, não pode não Tá na hora de dormir, não Eu tô adiantado Aqui, ó Já tem muita gente Deixa eu ver A máquina é bom que quem serve é o velhote Porque ela fica lá fora Agora que eu tô observando É, ó Aqui, ó Mais uma pizza Beleza E ninguém quer máquina de refrigerante, ó Falta 13 segundos 12 Dá pra servir mais ela aqui Pronto Tem, ó Pega, velhote Pronto Pronto Rápido Olha isso Olha o tanto de pizza Que a Tia Graça fez ali Então a gente vai poder comer as pizzas Acabou mais um dia E conseguimos quanto? Seis clientes Eita, a gente conseguiu muito R$150, pode comprar alguma coisa, será? Bora ver Agora poderemos comprar Eita, ó Dá pra comprar Batata frita Ou pepperoni O que vocês preferem? Pepperoni Porque aí fica dois sabores de pizza, né? Verdade, verdade Então vamos comprar agora pepperoni Terá pizza de mussarela e pizza de pepperoni Dois sabores Nossa, a pizzaria tá aumentando muito É, olha aí o pepperoni Agora, uma estratégia O que? Eu acho que a Tia Graça prepara a de pepperoni E eu preparo a de mussarela Porque com certeza Podem pedir dos dois sabores, né? Tá Eu também quero ajudar a fazer pizza Não, eu acho que eu preparo a de mussarela Tá, então vai Eu preparo a de pepperoni, Tia Graça Tá Peguei uma bebida errada aqui Corta aqui o pepperoni Pega a massa da pizza Amassa a massa Agora eu pego o queijo Tia Graça tá expert, hein? Eu tô expert aqui, ó Um que é de mussarela O outro que é de pepperoni Ah, então perfeito A de mussarela tá saindo A de pepperoni também Daqui a sei lá quanto tempo Alguns segundos Tá no forno Rápido que tão impacientes aqui Vai, Tia Graça, coloca no forno a pizza Aí, pronto Lá vai, lá vai Tá indo, tá indo Tá quase, tá quase Tá quase O Ratico logo aqui no forno esperando Pizza cortada Pode pegar no bote de prato Aqui Ó, a de mussarela tá ali Aqui, Tia Graça Vou botar nessa bancada aqui, ó Fica mais fácil pra mim É, cortando, ok Aí Eu posso ajudar agora a servir Vou fazer outra Tá bom, vai Eu vou ajudar a servir Você quer o quê? Limpei aqui Ele É a pizza de pepperoni Vou pegar Bebida azul, vou dar aqui, ó Bebida azul, ok Pronto, entregue Não esperou nada Olha aí, imagine A gente chegar no restaurante Um segundo depois Pede e já tá pronto É muito bom, né? Pois é, já tá aqui, ó Meu sonho É o meu também Mas tem self-service, né? Aquele que a gente já serve É verdade Tem esse também, né? Mas aqui, ó Mas é bom, é a pizza quentinha Aham Ó, bebida azul vou colocar Aqui pra você Mais uma Agora eu vou fazer uma de pepperoni É melhor que isso O quê? Ih, eu peguei errado Peraí Eu tô com o prato aqui Ah tá, pronto Entrega lá Aê Pronto Mais um cliente Mais uma de mussarela saindo Eita, pizza de pepperoni acabou Todo mundo quis ir de pepperoni Ninguém quis ir de mussarela O que aconteceu? Tem que fazer mais Deixa eu fazer Tá Ah, então eu vou fazer uma de pepperoni agora Tá, tia graça Mas faz outra Ficar duas Ela quer de mussarela Ainda bem que tem muito aqui pra você E quer uma Bastante Bebida azul Aqui Ele quer uma de mussarela Que isso? Não vou colocar aqui Tá aqui, ó A de pepperoni tem queijo, não tem? Tem, queijo, tomate e o pepperoni Agora Cadê? Deixa eu pegar aqui Você quer queijo É o quê? Eita, tá lotado Mussarela, mussarela Eu vou jogar tia graça Porque tem que Tá, vai Eu entrego aqui de mussarela Tem o que quer pepperoni Deixa eu limpar aqui a mesa Tô fazendo Ah tá Ó, tia graça O pepperoni já tá cortado aqui, tá? Bebida azul Tá aqui Eita, ela quer pizza de pepperoni Só isso Então vamos esperar Pronto Deixa eu limpar aqui Ah, vai pro forno Ok Bora lá Enquanto a tia graça tá esperando Ação na pizza A gente dança Porque não tem ninguém aqui Vamos botar aqui do outro lado Do outro lado Do outro lado aqui Tão virando blade blade Porque não tem ninguém pra Pra atender Aqui, chegou, chegou, chegou Você quer o quê? Pizza de mussarela Tem Mussarela Tem no vote Eita, eu peguei Pronto Ô, pepperoni pronta Aqui Proveroni pronta Vou entregar pra ela Pepperoni pronta Tá aqui, moça Seu pepperoni Não pode ter licença Essa moça quer o quê? Pizza de pepperoni Dá pra entregar ainda Um segundo Acabou Bora ver aí como é que foi Tantararã Nove É Record Pessoal, estamos muito bem É, agora vai ter batata frita de acompanhamento Ixi, vai ficar difícil, hein? Eita, mais coisa agora Batata frita Agora vai ter que fritar a batata Fazer a pizza Entregar a bebida Tá complicado Agora vamos lá Temos que cortar a batata frita E levar pra fritar Eita Vai ficar mais difícil Eu acho Que tem que ter duas pessoas na cozinha E uma ali servindo Eu vou ficar servindo agora Eu sou a garçomante Tá, ok Então bora Vou preparar aqui umas pizzas Vou cortar a batata Ó, esse que é Mussarela Tá, vou preparar a pizza de mussarela Tá saindo no capricho Essa aqui é batata frita com queijo Eita Batata frita com queijo Tem isso também Obrigado, velho Não pode pegar o queijo Que eu tava colocando na mussarela Ele pegou pra colocar na batata frita, ó Tia Graça Pega um prato e bota essa batata dentro, tá? Tá Vamos lá Eita, o pessoal tá impaciente Calma, pessoal Que é muita coisa Muita coisa pra pensar Tô cortando mais batata aqui pra adiantar Eita Vou cortar a pizza agora de mussarela Cortei Tá pronta Deixou a entrega logo Aproveitar Tá aqui, moço Pronto Já entreguei ali Entreguei Vou botar logo aqui num prato aqui Uma pizza de mussarela Eu vou fazer agora uma pizza de pepperoni Pra Você tem que limpar os pratos Pra não deixar a coisa suja É Batata Novote Então tá aqui Manda a batata Deixa eu ir lá Novote Vai causar um incêndio aqui na nossa pizzaria nova Cuidado Aqui, ó Peguei tomate sem querer Pepperoni Vou colocar aqui Deixa eu limpar os pratos aqui Ela quer batata frita com queijo, né? E você quer o quê? Pizza de mussarela E uma bebida vermelha Deixa eu entregar a pizza de mussarela Pronto, limpei Limpei É a pizza de mussarela Tem aqui, eu vou levar Pronto Já entreguei Já entreguei Agora Aqui, ó Bebida Refrigerante vermelho pra você Tá aqui Deixa eu limpar Tá uma bagunça aqui Eita, tem uma pizza no forno Eu esqueci a pizza de pepperoni Ufa Velhote Que susto Mas vocês também Vocês querem ficar aqui Eu que vou servir Ó, batata 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 Vamos fazer Vamos fazer Nossa, a gente tá atrapalhado Refrigerante azul Refrigerante azul Tá aqui, tá aqui, tá aqui Entreguei o refrigerante azul já E ela quer o quê? Tinha graça Batata A outra lá de baixo Deixa eu ir lá Saber o que é que ela quer Ele quer Esse aqui que é pizza de... Ah, peperoni, peperoni Peperoni, peperoni Tá aqui, tá aqui Olha, velhote Tá aqui Pronto E quer um... O que é esse peperoni? E uma... Um refrigerante vermelho, né? A batata com queijo Tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pronto, moça Entreguei Tô cortando mais batata Vou logo adiantando aqui Pronto, entreguei Eu vou fazer mais uma pizza de mussarela Caso alguém queira, né? É, melhor ir fazendo logo Tô limpando aqui a mesa Já limpei Nossa Essa outra aqui Tá lotado No restaurante Tá muito bom Uhul Ó, o que que ele quer? O próximo cliente Tô limpando Para aí Peperoni Peperoni tá aqui, Tia Graça Ó, coloquei o prato aí Pode pegar Uma batata Aqui Deixa eu ver a pizza Ó, outra cliente ali Eita Atendi Rápido Pizza de peperoni com refrigerante azul Peperoni De novo Vou pegar o refrigerante Tá aí, Tia Graça Tá aí, ó Coloquei Pizza de mussarela tá pronta Ó, já tem uma batata feita E eu já vou preparar outra pizza de peperoni aqui Tem que tomar muito cuidado Aqui, Tia Graça Ele quer mais, ó Mais coisa Ele quer o quê? Atende Peperoni De refrigerante De novo Vou fazer o refrigerante Tem um pedacinho aqui, ó De peperoni Vou entregar Entreguei, pronto Aê Entreguei o refrigerante Aê Tão mandando muito bem, galera Uhul Pegou mais uma Vou limpar aqui Peperoni E refrigerante vermelho Tá Deixa eu assar aqui a pizza de peperoni Tia Graça Isso aí é o refrigerante azul Como é que faz? Aqui o vermelho Aí, o vermelho Pronto Tá aqui O vermelho, pronto Entreguei Cadê o de peperoni? Tá aqui, tá aqui Acabou de assar Pronto Tá aqui Peguei Pronto Tá aqui, Novote Pega Peguei Tem mais um clit Bora ver o que ele quer Chegou mais um Batata frita com queijo Já tá pronta Já fiz Boa Aqui o seu, moço Uhul Nossa, tô mandando muito bem Nossa Dá tempo de dançar Bora virar Beyblade Enquanto não chega ninguém Uhul É a dança da comemoração Vou limpar o prato Vou limpar o prato A dança da pizza Você quer o quê? Batata frita Eita Acabou Uhul Era só batata frita Sem queijo É, primeira vez que pediram Mais a gente mandou Olha o tanto de cliente Que a gente atendeu Dez clientes, galera Vamos comprar mais coisa Mais coisa Mais coisa Agora dá pra Pão Eita Agora a gente vai poder fazer pão Como que faz pão? Agora eu vou lá pra dentro Fazer pizza Ó, é só pegar Ah, é só pegar a massa da pizza Não precisa amassar a massa É só colocar do jeito lá no forno E já vira pão Dessa vez eu vou atender aqui as pessoas Servir, tá? Tá Eu vou assar logo um pão aqui Eu tô assando Eu vou fazer batata frita então O que ela quer aí, Novot? Aí eu vou fazer uma pizza Batata frita, queijo e pão Pão Mas tem um pão aqui pronto Então entrega lá pra ela, Tiagras Pizza de pepperoni Eita Pega aí o prato Peraí, deixa eu fazer Eu vou fazer a pizza de pepperoni Tiagras faz a pizza de Mussarela, tá? Mussarela Tá Eita Sabia que o pão não precisa de prato? Não? Não Tá aqui, Novot Uma batata frita com queijo Tá lá pronta Tá, vou pegar Deixa eu fazer aqui O que que querem? Vou fazer aqui a de mussarela Tá É, vai logo fazendo Deixa eu cortar aqui Dá licença, Tiagras Aqui, ó Peguei o queijo Peguei o queijo Ah, tá Vou fazer O que que tu faz a pizza aqui, Novot? Velhote Eu tô fazendo Deixa eu pegar os tomates As coisas Essa cozinha é muito pequena, né? Ele tá impaciente É, eu vou assar uma pizza Pronto, eu assando Eu assando a de pepperoni Calma, um segundo, Moço Não vai embora Duas de pepperoni Tá Deixa eu colocar lá algum prato Eita, ele tá ficando impaciente Calma, só falta cortar a pizza, Moço Espera Eu vou entregar Eu vou entregar Tá aqui Vai, Velhote Bota bem aqui Corta Corta Pronto Entreguei O outro também quer pizza de pepperoni, Novot A de mussarela tá pronta Cortou Pronto Agora vou aproveitar e fritar mais umas batatas Caso alguém queira, né? Vou fazer um pão Ele quer mais uma de pepperoni Eita, Novot Vai, entrega ela pra ele Tem que fazer mais, porque Tá Vai acabar, né? Vou passar esse pão aqui Vai fazer uma de pepperoni Esse aqui quer Melhor Eita, tem que limpar aqui a mesa, ó Ele quer mais uma de pepperoni Eu vou entregar A última Pega aí Tá aqui, Moço Tá aqui Pronto, entreguei Aí, ó Vou fazer uma de pepperoni, né? Gente, eu fiz o pão Eu fiz o pão e o pão caiu em algum lugar Eita, tem uma bota que tá pegando fã Fui eu que coloquei se querer, desculpa Eu esqueci que é tanta coisa Tá Vai fazer de pepperoni? Vou Eu vou fazer de mussarela Cadê o pão que ele pediu? Vou colocar o pão no pão Eu fiz um pão aí e o pão sumiu Como assim? É um pão fantasma? Eu acho que tá no chão em algum lugar Então ponha Ponha no chão Ele não viu, não Eita, tem mais clientes ali Deixa eu atender, Novot Tem que atender lá Eu vou pegar aqui, ó Nossa, um monte de batata frita com queijo Pronto Falta só o pão aqui Cadê? Eu não É, o pão tá aí Pega, Novot Entrega lá Vou entregar Pronto O queijo tá aqui Eu tô feito o pão Vou já fazer o pão Eu vou fazer o pão Velhote, frita a batata aí Tô fritando Peraí, calma Eu acho que o velhote tem que O quê? Ficar comigo e o Novot servir É, tô fritando Aqui, ó Ixi, pizza de pepperoni Vixe, não tem Não tem Nossa, peraí Calma que já vai tá pronta Deixa eu pegar aqui Entregar esse Ponto Tem só de quem sabe de quê Agora eu vou fazer uma de pepperoni Fazer pão Tá, eu tô fazendo uma de pepperoni aqui Vou colocar no forno Precisa de pão, tá? Tá, vou fazer um pão Peraí Então fui embora, Novot, revoltado E agora? Nossa Eu vou tentar atender aquele ali O que que é? O que é? O que é? O que é? Aham, perdemos nota Eita, aquela ali que é batata frita com queijo Tem aí? Tem Vai, Novot, entrega E quer pão também Entrega lá, tia Graça Aqui, tia Graça Aqui, tia Graça Aqui, tia Graça Aqui, pega o pão, Novot Vou entregar Pronto Entreguei Você quer o que, moça? Batata frita com queijo Batata frita Todo mundo só quer batata frita com queijo Só tem uma fritadeira Tá ficando uma maluquice aqui Deixa eu limpar ali as coisas Bora, bora, bora Tem que cortar o queijo Tá aqui o queijo Olha o queijo aqui Um queijo cortado, Novot Velhote Coloca aí Eu vou pegar Pra colocar na batata frita Pronto Velhote, bota no prato aqui, tá? Tá Pegar mais queijo aqui Tá aí, Novot Pega Tá, é aqui, né? Tem que fritar essa batata E presidir um pão também Pão? Então vou assar um pão aqui rapidinho Tá aqui Tô fazendo a batata frita com queijo Já, já Bota aqui no prato, Velhote Tá Vai sair Tô assando o pão Tô assando o pão Pode deixar aí, Tiago Isso que eu pego Vai acabar, vai acabar Vai fazendo Vai acabar Serve logo aqui Bora, bora, bora Cadê, cadê? Você Pronto, servi Serve o que, Pote? Aí, deu certo Negócio que a gente só esqueceu de servir um cliente Ó, servimos sete E um Perdeu, né? Nossa pizzaria foi muito bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal, não se esqueça do like Se inscreva no canal Ative o sininho Tchau, pessoal Tchau Tchau